Hoje eu vou te mostrar como é simples ligar um display de 7 segmentos utilizando o Arduino. Basicamente, a gente tem que controlar o display como se estivesse controlando 7 LEDs por meio do Arduino. Os segmentos que a gente quer que fiquem acesos a gente vai deixar com o status de High e os segmentos apagados ficam com o status de Low. E na descrição desse vídeo você encontra mais detalhes a respeito do roteiro dessa atividade. E na parte da aula expositiva você encontra quais são os 7 segmentos. O de cima vai ser o A, depois a gente tem o B, o C, o D, o E, o F e o G. E esses são os contatos A, B, C, D, E, F e G. E esse é o contato DP para acender o ponto decimal. Os terminais centrais de cima e de baixo vão ser ligados no ground do Arduino. Para exibir o número 0, a gente vai ter que ligar todos os segmentos, exceto o último, que é o G. E a gente pode aplicar a mesma coisa para o restante dos números que estão em cada uma das linhas dessa matriz. Para a gente fazer o número 1 piscar, a gente vai ter que acender os segmentos B e C por um segundo e depois deixá-los apagados por um segundo. Como exercício foi sugerido que fosse feito um código para fazer piscar outro número ou carácter, foi proposto que fosse programada uma contagem regressiva de 9 até 0. E aqui você pode ver como a matriz pode ser aplicada para a resolução desse desafio. Em cada uma das 10 linhas você pode ver o status dos 7 segmentos de LED. E aqui você pode ver como programar o Arduino para percorrer cada um dos zeros e uns dessa matriz. O primeiro for serve para que as linhas sejam percorridas de baixo para cima, porque a contagem é regressiva. No segundo for ele vai percorrer cada um dos caracteres da linha para fazer com que ele fique aceso ou desligado, se os caracteres forem 1 ou 0. Depois de um delay de 1 segundo ele vai percorrer todos os pinos de novo para desligar eles também por 1 segundo. E no final desse roteiro você encontra referências para um aprofundamento de estudos. Se você curtiu esse conteúdo não esqueça de fazer sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!